E aí galerinha beleza tô aqui com mais um vídeo de anime vanguardes no canal é vocês pedem muito anime vanguarda e eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo para vocês mais um vídeo incrível gente hoje vai sair muitos quadros novos e eu vou estar trazendo em primeira mão para vocês também vou estar ensinando para vocês como formar afk pelo gs autoclick e pelo tiny task beleza o link do vídeo o link do vídeo vai estar lá nos comentários do vídeo o link do vídeo vai estar no comentários do vídeo beleza como você formar afk o dark one ele simplesmente vai estar ensinando basicamente tudo que vocês precisam saber como formar afk pelo mobile ou pelo celular beleza é muito simples desculpa aí galerinha esse barulho é porque como eu gravo em uma rua muito movimentada e isso acontece mas vocês vão entrar lá vão chegar a deixar o like compartilhar inscrever no canal nesse e no outro vídeo porque a gente vai estar trazendo muitas dicas incríveis muitas dicas sensacionais muitas dicas tops muitas dicas espetaculares e muito top mesmo porque eu digo isso porque gente é é muitos personagens você precisa pegar qual personagens do jogo logicamente que é o goku né o goku não como é logicamente que é esse personagem aqui ó ó esse aqui o óbito personagens mítico tá vendo esses personagens personagens mítico que eles podem evoluir todos os personagens mítico pode ver o vedita outros personagens ó vou mostrar isso aqui para eu vou trazer um cara muito aqui seguir ó tá vendo esse cara aqui clica duas vezes aí você viu o igris o igris é um personagem que vocês devem pegar ele é muito difícil pegar esse eu falei que tu achar achar em é muito bom essa aqui ó é o e esses quatro são um dos melhores aí você coloca o vedita então são cinco personagens aí que vocês têm que pegar um cara exclusivamente aí para você ficar muito forte aí no jogo é e eu vou estar ensinando para vocês a confirmar ó esses dois aqui vocês usam os de essas um clique você vai usar precisar usar esse dois colocar no modo normal e aí vocês vão ganhar do estou no modo normal do story mode aí vocês me pega você diz marco mas você só tá level 10 é como você é como você tá dizendo que farmá fica a gente é muito fácil vamos ficar é simples porque necessariamente você vai estar conseguindo simplesmente chegar um leve o máximo que é o level quer dizer leva o máximo não mas leva 50 para vocês abrir mas é para vocês abrir mais coisas aqui para abrir tipo level 30 e leva 50 beleza então é simples você chega aqui ó um dois três e a tira o cadeado aqui coloca mais personagens novos mas antecipa aí e logicamente vocês precisam fazer as conquistas no caso é a compensa diárias e simples ó vou clicar em vocação só vou gastar 500 aqui para vocês verem porque aqui eu já tenho como eu já tenho a chave e o óbito então eu só preciso ver dita né então com certeza eu vou gastar eu vou conseguir vai conseguir a gente vocês estão vendo aí que fosse dita é raro né então isso não quer dizer nada mas eu vou tá pegando eu vou tentar pegar no próximo banner aí para tá conseguindo todos os míticos para tá depois evoluindo e depois colocando num do level máximo dos personagens aí leva 50 beleza então sem mais enrolação e sem mais delongas vão por códigos novos os códigos ativos códigos são vários códigos código só um que tirou né só o av 50 mil que saiu mas é bom vocês colocar todos ativos porque senão não pode funcionar depois beleza os códigos é isso aqui ó 300k players o melhor código que eu acho é isso aqui gente porque 300k players ele dá 5 de cada 5 erros 3 de erro 5 é status mítico e 5 chip de estatística então esses são os melhores códigos do jogo né você pode estar usando aí basicamente aí esse é o melhor código aí mas tem os outros que já muito mais muitas gemas eu estou com 4.100 não só de missões né não só de missões diárias não só de missões semanais não ser uma diminuição de finito que não tem ainda e não só de missões aí outras tipo challenge essas coisas é sim de códigos então vou passar todos os códigos para você a partir de agora vamos deixar o like gente 300k players novo código aí mas todos os códigos ativos para vocês então o primeiro código 300k players 1000 gemas mas 5 super está chips e chip de estatística aí e 5 erros traços e 5 erros para vocês colocar suas melhores passiva beleza vamos colocar mais um código eu achei interessante porque eles não colocaram a 100m visits mais um código aí de 5 erros e 1000 gemas olha só gente ó já vamos aí colocar aí 1000m visits aí para vocês então 1000m visits para vocês mais um código top mais um código super sensacional e super incrível aí coloca esse código você vai ganhar muito mas muitas gemas aí já estou com 2.080 não é só gente logicamente não é só o os a gemas o interessante também é que você vai ganhar erros para conseguir conquistar as melhores passiva beleza coloca aí o código 800k que não teve de 700k likes que eu já tentei colocar não teve mas coloca aí o código mais um código são três novos códigos é sem me vídeos ali é também o primeiro código que eu trouxe para vocês e esse código aí vai ganhar mil gemas aqui pedra essencial azul lendária e vai ganhar erros e traço então coloca o código 800k likes então agora eu ganhei três mil gemas com os três novos códigos mais super estatística super estatística e está chip e muitas erros beleza 800 calais vamos agora para os próximos códigos coloca aqui agora vamos lá os outros códigos 600k like que é 22 status e a chip estatística e erros e mil gemas aí mais mil gemas para vocês mais um código aí para vocês 600k like coloca o código 70 m visitas mais mil gemas aí para vocês mil gemas aí mais dois rei os dois erros dois erros coloca o código a ver cinquenta mil a ver a f a não a ver cinquenta mil um código aí para vocês coloca o código eita colocou eita coloca o código aí a ver 500k likes mais um código a ver cinquenta mil você vai ganhar mil gemas mais dois traços erros né não sei por que eles coloca traços mas errou aí beleza vamos mais um código colocou a vez 500k likes vai ganhar mil gemas eita vai depraçar de 10 mil gemas né mas é três traços errou ou se dá uma estatística super estatística como já coloquei eu não sei exatamente o que ganha mas esses códigos não inspiraram ainda já vamos colocar 25 m visites 25 m visites 5m visites vamos colocar agora é 400k likes colocou aí você ganha 400k likes você ganhar mil gemas e mil gemas de um 25 e 20 mil gemas agora 400k likes vocês vão ganhar também erros e estatística de chip na hora que eu clique em itens e vão ver o todos que eu tenho aqui não há seis aqui então vocês aqui então no caso eu tenho um de cada né eu só tinha um de cada então vamos lá clicar em códigos 400k likes e colocou 25 m visites mais um código é 10 m visites 10 m 20 se coloca também 300k likes 300k likes coloca o meu código 200k likes são código que vai te vai te dar 3 de erros vai te dar como eu falei super estatística e também vai te dar muitos como eu falei já perdi muito mas muito tempo é para saber tipo ganha 900 ó isso aqui 200k likes coloca colocando vai ganhar 800 gemas então se você fazer a conta é mais de 10 mil gemas mais um esse código aqui vai te dar 100k likes vai dar 500 gemas e 33 de erros né mais um código aí para vocês coloca o código de 10k likes 300 gemas 10k likes e 3000 gold vamos lá mas aí reléase colocou reléase vai ganhar 500 gemas e 500 record é 500 aí não e mil gold e mil gold reléase aí e colocou dele aí 500 gemas e e mil gold é isso gente é só os código vou estar trazendo um vídeo incrível para vocês para evoluir muitos personagens que vocês conseguem muitas coisas incríveis está tirou todo mundo está colocando os códigos aí ó erro de estatística onde você escolhe o personagem que você queira colocar tipo eu selecionei esse vamos tentar aqui né gente ó mais 17.3 é onde você diminui aquele tipo de estatística todos aqui é onde você seleciona só isso aqui tá vendo ó ó z que significa dizer redefinite estatística ó b ó menos 5% de segundo SPA aqui é o alcance mais 3,5 vamos colocar é ser vamos lá ser eita meu deus mais quatro é aqui aqui não tem mais né então já coloquei tá bom vou deixar aqui por enquanto mas é isso gente deixa o like compartilha se inscreve no canal ativa o sininho e para mais vídeo aí de anime vanguardas e valeu e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto